Vem aqui pra praia com minha mulher que a gente vem aqui em Ubatuba Vem lá pra 10 minutos 10h49 Mais um pouquinho aí a gente desce a serra, sentido centro aí de Ubatuba Gravar um pouco aqui essa região de Mata, né? Mata, área verde Vamos gravando aí Segunda-feira Já pegamos chuva Tempo fechado Agora começou a sair o sol Aqui é a rodovia Oswaldo Cruz SP-125, sentido Ubatuba, sentido Praias E aí E aí E aí E aí Oswaldo Cruz 10h51 Comecei os vídeos lá na rodovia Presidente Castelo Branco E acessei Imaginal Tietê Depois Ayrton Senna A continuação da Ayrton Senna Carvalho Pinto Entramos aqui agora na Oswaldo Cruz Pra acessar, chegar no centro aqui de Ubatuba De Ubatuba Pra trás aqui Aqui ficou Taubaté Saindo lá de Taubaté Na região da Dutra, né? Dá pra pegar aqui também Essa Oswaldo Cruz E aí você consegue descer aqui pras praias, né? Se de repente você tá hospedado aqui no centro de Ubatuba Tá em algum hotel, alguma pousada Se você ir um pouquinho mais pra frente, sentido o Rio de Janeiro Saindo ali do centro de Ubatuba Saindo ali do centro de Ubatuba 30km, 40km pra frente Sentido o Rio Você vai encontrar ótimas praias Mais tranquila Com menos Com menos Menos movimentação Sentido o Rio de Janeiro Que é a região de Mata Fechada Um pouquinho mais pra frente ali A gente vai descer a serra Parque Estadual da Serra do Mar Do 68 ao 86 A gente vai descer a região Vai segurar o volante, não 5 minutos e 38, 40 segundos Completando 10 minutos aí A gente para um pouquinho Mais pra frente a gente grava de novo Até chegar no centro de Ubatuba Verifique os freios Aqui começa a descida Limite de município Ubatuba, São Luís do Paraitinga Aqui é onde a pessoa tem que redobrar Muita atenção Descer com o carro Sempre aí Segunda marcha No máximo Terceira marcha No máximo Terceira marcha Evitar ficar Freando o carro A todo momento Você vê placas Verifica os freios Verifica os freios Porque é só descida Se você não prestar atenção Se você descer grudado Aqui no freio do carro Corre o risco De chegar um pouco mais pra baixo E você ficar sem freio E você ficar sem freio Desça engrenado Use primeira E segunda marcha Tem pessoas que às vezes esquecem Ou por falta de experiência Desce Freando o carro direto E esquenta muito O conjunto de freio Pastilha Disco É tanto que a gente vê Muita calota Aqui no guarde-rei Nas laterais Muitas calotas Que esquenta tanto Ali a área de Pastilha de freio E disco Que as calotas Elas se soltam Dos veículos Então aquilo que eu sempre falo Mantenha calma Desça com o carro Primeira marcha Segunda marcha Pra vocês não ter problema Aí no final da serra Muitas curvas fechadas Fechadíssimas Já está completando Dez minutos Em seguida a gente faz Um outro vídeo No complemento Aí da serra Tudo é sendo em primeira marcha No máximo No máximo Segunda É um meio De você frear o carro No freio motor Não fica tanto Exigindo do freio Do carro O carro O carro vai atingir Aí uma certa velocidade Mas o O freio motor Do carro Para o carro Sem a necessidade De ficar Com o pé no pedal Brecando Toda hora É isso que faz Com que esquenta tudo E chega Em um determinado momento Aí você já Já está sem freio No carro Abraça aí galera Aqui para frente A gente grava mais um pouco A continuação Da serra Aqui descendo Não tem Não tem erro Um pouquinho A frente Já Já começa A área Das casas Chegando Próximo ao centro Abraço